Fala galera do canal, olho aqui mais uma vez de um linda trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou falar sobre Padre Marcelo Rossi cheipado E eu vou falar uma realidade que ninguém fala E quando é no nosso meio, a gente as vezes é muito crítico quando é para os outros Mas quando a crítica vem pra gente, as vezes a gente não entende Então eu vou passar uma realidade bem interessante aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem Mas se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aí, deixa o seu like, o seu comentário Dá a sua opinião, pode ter certeza que eu vou ler E vou ponderar e vou pensar se a sua informação as vezes é contrária a mim E eu vou tentar absorver o máximo possível, beleza? Então é isso aí, bora lá! Então galera, como vocês sabem, entrou aí no hype o Padre Marcelo Rossi cheipado E a galera começou a mostrar o Padre cheipado, o Padre marombo, o Padre bombado E cara, ninguém parou pra avaliar o seguinte Conhecer um pouco mais a história do Padre Marcelo Rossi O Padre Marcelo Rossi, há muitos anos atrás, ele chegou a fazer uso de esteroides anabolizantes Ele era cheipado, aí passou por certos processos Ele já assumiu que fez uso sim, que gostava de treinar mesmo Então é um cara que até gosta do nosso meio Ele acha interessante Porém, a galera começou a fazer muito meme com o Padre cheipado E ninguém parou pra pensar como esses memes podem chegar até o Padre Como podem chegar até a igreja do Padre Se vocês não sabem, o Vaticano já chegou a investigar o Padre O Vaticano, muitas vezes, eles punem alguns Padres E talvez não seja interessante esse tipo de meme Levando em consideração que o Padre é um guia espiritual E aí a galera está atrelando o Padre ao uso de esteroides anabolizantes E nitidamente aquele shape que o Padre está É um shape trabalhado no exercício Não necessariamente no anabolizante E outra Pra quem não sabe, o Padre Marcelo Rossi Vem de um caso de depressão Essas fotos que vocês viram na Thumb Foram processos de depressão Ele esteve muito magro por conta de depressão Depois ele ficou Ali eu não vou nem falar pra vocês gordo Ali não era gordo, ele era inchado Provavelmente de medicamentos Pra quem não sabe, alguns medicamentos antidepressivos Dentre vários outros medicamentos Ele promove um acúmulo de líquidos muito grandes Então o cara acaba ficando inchado com aspecto de gordo E era como o Padre Marcelo Rossi estava Então imagina, o cara estava num processo depressivo E talvez encontrou na musculação Um escape E aí a galera simplesmente cai na febre Fazendo um meme do Padre Toma esteroide Entendeu? Eu não falo nada de você falar do Padre shapeado Até aí tudo bem Não vai queimar a imagem do Padre nada Mas quando essa imagem do Padre shapeado É atrelada ao uso de esteroides anabolizantes Pro Padre você pode estar fazendo Tipo como que ele perca até a batida dele Atrapalhando a vida dele E porra, não sei se cabe Eu não sei se isso é necessário Entendeu? Eu pensei na hora que eu vi Eu falei Poxa, isso pode pegar mal pro Padre Não, bota o Padre shapeado Até aí tudo bem Mas quando você bota o Padre com o uso de anabolizantes Eu tenho certeza que a igreja não vai ver Da maneira como você está vendo E vale a pena você fazer isso só pra você rir? É esse o questionamento É só pra você rir Você não está transmitindo conhecimento Você não está fazendo nada É só pra rir No nosso meio A gente, recentemente mesmo Eu fiz uma live Com algumas fisiculturistas femininas Onde elas falam sobre o preconceito No nosso meio A gente sofre muito preconceito Você, garotinho Acha ruim Quando a sua mãe discrimina o seu suplemento Mas você é o primeiro a discriminar Alguém que está lá fora Você é o primeiro a discriminar O gordinho que entra na academia Vamos aprender, cara A respeitar as diferenças É isso que a gente precisa aprender A gente veio pra essa terra Não foi pra enricar Foi pra ser um ser humano melhor E a gente vê que a humanidade avança A gente avança E a gente se para Em cada coisa, sabe? Cada coisa ridícula A gente zombando de pessoas Por cada coisa Eu não sei se essa crítica Vai pegar mal Se vocês não vão gostar Mas, cara Eu vou falar uma coisa Quando você pega a imagem de alguém Pra você rir Sabe? De alguém principalmente fora do meio Como você acha que as pessoas vão ver o meio? Como você acha que o padre vai ver o meio? Você acha que ele não pode chegar ao ponto De pensar assim Ah, eu vou parar de treinar Porque se eu continuar cheipado Vão continuar me zoando Vão continuar me ridicularizando E isso pode chegar até a igreja De uma maneira diferente Entenderam? Então Menos preconceito E vamos ficar mais ligados Que se a gente não quer preconceito com a gente A gente não pode ter preconceito com os outros E principalmente Quando você atrela o uso de uma coisa A uma outra pessoa Você tem que ver Como é a realidade da pessoa Se aquilo pode prejudicar ou não a pessoa Então, galera Para pra pensar o seguinte O padre Marcelo Rossi conseguiu sair da depressão Eu não sei se foi por conta da musculação Mas a gente sabe que a musculação Tira sim da depressão Aí você para pra pensar O padre Marcelo Rossi Ele é um guia espiritual Quantas pessoas E em quantas redes de televisão Ele não vai Tipo na Globo No SBT Onde ele poderia levar a imagem do fisiculturismo Levar a imagem da musculação Fala Não, eu realmente treino Porque faz bem pra saúde Quantas pessoas não iam assistir aquilo ali E até tipo falar Nossa, realmente musculação faz bem Entenderam? E aí a galera da musculação cai em cima Suando Cai atrelando a imagem do padre A uso de anabolizante Você acha que a imagem desse mesmo padre Vai ser levada em consideração Pelas pessoas que já tem preconceito com a musculação? Com aquelas pessoas que acham que a gente Treina o músculo e define o cérebro? Com aquelas pessoas que acham que a gente Treina o músculo, mas fica broxa? E às vezes você reclama desse preconceito E você tem o mesmo preconceito? Então pensa bem Antes de fazer um meme Porque meme só pra gente rir Não sei se é tão interessante Quando isso faz bullying com alguém É isso que a gente tem que pensar Que isso Querendo ou não É bullying Então essa é a minha opinião Sobre o padre Marcelo Rossi Cheipado Espero que vocês tenham gostado Quem não gostou pelo menos entenda É apenas a minha opinião Não estou falando que é uma realidade Se você concorda Deixa nos comentários Se você discorda Deixa nos comentários também Eu vou fazer questão de ler todas Beleza? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Tamo junto E é nóis